Então galera, dando continuidade nesse portão Estamos aqui hoje, o vídeo talvez seja bem resumido Pois montamos o portão no chão naquele dia Jogamos fora o cavalete, já montamos ele todo E com essa outra parte aqui que ela já está praticamente pronta Mas é o espelho da outra, praticamente é a continuação dela Mas a mesma forma de montagem, então eu não mostrei Mas eu quero mostrar pra vocês agora o ferrolho É a parte de dentro, você está por dentro da casa Essa aqui é a parte de dentro do portão E aqui é o ferrolho Esse ferrolho é o de baixo Mostra pra vocês aqui, ele está suspenso Trava aqui, o que está soldado aqui é aquela poeirinha do galvanizar Pronto, aqui está preso, aberto Está um pininho para baixo aqui Aqui, quando ele encosta ali Está esse pininho passando, mas o desconto do chão ele passa E ele vai abrir pra fora Então não tem problema Aqui Subiu Travou Olha o tanto que ele passa Ali passa o cadeado ali Então esse sistema de ferrolho aqui Então esse sistema de ferrolho aqui é esse Dá pra pegar aí Olha lá Puxou Abriu, desceu Puxou Empurrou Travou O de cima Ele não precisa ter aquela travinha aqui Porque ele desceu Travou nesse pininho aqui Está vendo aqui Então ele não passa Pelo furo Então Abriu o portão Deixou aí, está tranquilo Fechou Empurrou Prendeu Pronto É isso aí Sistema de ferrolho Está pronto